Nos últimos anos nós estamos vivendo uma tendência em que diversos jogos antigos ou franquias antigas Estão voltando a ter uma grande força e uma grande importância para todo mundo Mas com certeza no anúncio da E3 de 2015 O maior hype e a maior empolgação veio com Final Fantasy VII Mas por que Final Fantasy VII é tão importante assim? Bem, essa é uma pergunta até que fácil de responder Mas existem diversos detalhes para falar e para se levar em conta Final Fantasy VII para alguns pode não ser o melhor Mas por uma legião inteira de fãs pelo mundo, ele teve um enorme impacto Eu tive algumas ideias e resolvi detalhar alguns pontos para dizer qual é a importância de Final Fantasy VII E tentar apresentar da melhor maneira para vocês O quanto que esse jogo é realmente importante E para isso escolhi 4 pontos principais Que é a sua importância para a franquia A sua importância para a Sony A sua importância para a história E a sua importância para os fãs Em 1994, a Squaresoft lançava Final Fantasy VI no Japão E no resto do mundo como Final Fantasy III Devendo a diversos desentendimentos com os tradutores e com a Nintendo A sequência dos jogos ficou bagunçada Sendo que Final Fantasy II, III e V Nunca de fato foram lançados na época Só em remakes mais pra frente no PS1 Alguns anos mais tarde e em alguns outros consoles Sendo Final Fantasy II, na verdade é o IV, que é a história do Cecil E Final Fantasy III, aqui, na verdade é o Final Fantasy VI Que conta a história da Terra, Loki, Sian, Sabine, Celes e outros personagens Final Fantasy VI foi o que primeiro começou a sair da curva de ter um personagem principal apenas Ele trouxe mais importância para outros personagens que também estão na história O jogo foi um enorme sucesso, tanto no Japão como fora dele Tá certo que Dragon Quest VI era o grande competidor na época E vendeu mais no Japão Mas, se a gente juntar todas as vendas, não só do Japão Mas no mundo inteiro Final Fantasy VI vendeu muito mais do que isso Passando até quase o dobro das vendas do Dragon Quest Que conseguiu diversos fãs, não só no Japão Mas em diversos lugares do mundo Só que aconteceu um certo problema em 96 E o problema foi a grande briga entre a Squaresoft e a Nintendo E pra gente entender um pouco mais do paralelo disso tudo, temos a Squaresoft de um lado Que teve três jogos não traduzidos Uma produção de quase um Final Fantasy por ano De 87 até 94 Sendo que no mesmo ano, em 92, foi lançado Final Fantasy V e Final Fantasy Mystic Quest Sendo que depois ela foi pra Mega Produções Em 95, ela fez Chrono Trigger junto com a Enix E depois, em 96, ela fez Super Mario RPG Que ela se juntou com a Nintendo pra produzir esse jogo Só que ela teve esse nome praticamente removido como produtora E deixou todos os créditos pra Big N E do outro lado dessa briga, temos a Nintendo Que diz que deu condições pra Squaresoft produzir no Nintendo 64 A continuação de Final Fantasy E também que a Squaresoft estava traindo ela Por simplesmente levar a franquia Que levantou a empresa de novo no mercado Que foi no console da Nintendo Pra um console da Sony Mas a gente também tem que ver outros fatores Que levaram a Squaresoft a tomar essa decisão A Square até ia produzir Final Fantasy pro Nintendo 64 Que ficou conhecido como Final Fantasy 64 Que era basicamente uma atualização gráfica E da jogabilidade de Final Fantasy VI Pra quinta geração de consoles Só que a maioria dos cartuchos do 64 Tinham 64 MB de espaço livre E o jogo já estava enorme Só com as partes de filme, CGs e outros componentes do jogo Já passava de 1 GB de todo tamanho E aí que entra a Sony oferecendo pra Square Uma enorme capacidade de armazenar o jogo Com isso os produtores trataram de evoluir Final Fantasy 64 Pra Final Fantasy VII Que teve 3 CDs Com um total de armazenamento de 2 GB Usando toda a capacidade do Playstation Seria meio tenso ficar assoprando mais de 30 cartuchos Pra passar cada parte do jogo Ainda bem que isso foi pro CD, né? A franquia então elevou seu nível De um simples RPG de 16 bits Pra um vislumbre gráfico absurdo De uma gameplay em média de 30 horas Pra 70 horas Toda uma nova composição musical pro jogo A Square que trouxe uma ópera no Super Nintendo Trouxe os temas mais marcantes do PS1 E talvez da história dos videogames Um maior e mais real desenvolvimento dos personagens Tudo isso em 3 simples CDs A Sony sempre foi uma das maiores empresas de tecnologia em todo o mundo Mas sendo mais famosa pela popularização dos CDs na década de 90 Mas um pouco antes disso, em 88 A Nintendo procurou uma parceria com a Sony Pra desenvolver uma tecnologia de CDs pro seu futuro videogame O Super Nintendo A Nintendo sempre procurou inovar em alguma mídia extra dos seus videogames Tipo o Disque System, o Satellite View, o 64DD E no caso, esse seria o SNES CD E aí depois, em 91, a Sony anunciou esse novo acessório Como Playstation Que estaria ligado ao Super Nintendo E rodaria os CDs do console Mas, pra variar Outra treta aconteceu E de um lado, a Sony queria os direitos dos jogos lançados pros CDs Meio como colocar a marca na intro dos jogos, sabe? Algo dizendo que o jogo usava a tecnologia da Sony E do outro lado, a Big N não queria dar esses direitos E aí a parceria foi desfeita Anos depois, a Nintendo vai E procura uma outra empresa pra fazer uma parceria Que foi a Philips E aí nasceu o CDI Que foi essa coisa linda de videogame Mesmo assim, depois de toda a treta A Sony resolveu lançar o seu console sozinha E sem muitos parceiros de início Quando o pessoal viu o Playstation em 95 Pouca gente botou fé Ou fez algo pro videogame A Sony desenvolveu alguns jogos por conta dela mesma A Nanko Bandai meio que foi uma das primeiras a abraçar a ideia Depois veio a Ubisoft A Konami A Eidos A Capcom E outras empresas começaram a chegar ali por volta de 95 Mais ou menos 96 Pois a Sony dava total liberdade do uso da mídia Suporte de programação E praticamente apoiava a produção Injetando dinheiro nessas empresas Pra que elas fizessem jogos para o seu console Os primeiros sucessos foram Wipeout Tekken Ridge Racer Resident Evil E Crash Bandicoot 1 Além de uma cacetada de portes de jogos dos arcades e de outros consoles Foi nessa liberdade que a Sony viu o problema da Squaresoft E deu essa total liberdade pra empresa E antes que a Nintendo pudesse descobrir algo Na E3 de 96 Enquanto estava anunciando o Nintendo 64 Era lançado pela Sony Em conjunto com a Square Eles traziam o trailer de Final Fantasy 7 Com exclusividade pra Sony Ou seja A Square oficializava o divórcio com a Nintendo A Sony foi lá E assinou um contrato de exclusividade junto com a Square E assim Final Fantasy estava migrando Da Nintendo pra Sony Um dos maiores jogos já vendidos na história E é o Final Fantasy mais vendido até hoje E faz parte da lista dos melhores jogos do mundo Ele revolucionou o jeito de ter um RPG E até de como outros jogos andariam de 97 pra frente Até então nenhum jogo conseguiu fazer uma mistura gráfica E com jogabilidade fluida Pra não falar que não teve Resident Evil de 96 E já trazia uma ideia parecida Mas o grande problema Eram as cutscenes de filme trash E o gesso que tinha na movimentação dos personagens Final Fantasy 7 trouxe uma enorme experiência em todos os aspectos Nenhuma empresa foi tão ambiciosa em trazer algo desse tipo As produções dos jogos começaram a ver algo a nível cinematográfico Milhões de dólares investidos em um só projeto E com algo belo pra se jogar Não estou excluindo os jogos videointerativos Como Phantasmagorhen, Wing Commander 3 e outros Que também já mostravam um pouco da evolução dos consoles na época Mas eles eram ainda muito primitivos Perto de uma mega produção revolucionária Como foi esse Final Fantasy Se a gente for começar a ver Cada fã da franquia tem o seu Final Fantasy favorito É tenso você dizer qual é o melhor Mas sem dúvida o mais bem executado é o Final Fantasy 7 Ele é um dos mais inovadores de toda a sua franquia Ele editou tendências E trouxe coisas épicas desde a sua criação Final Fantasy 7 foi uma verdadeira febre E a gente vê isso se repetindo com os milhares de fãs pelo mundo O mesmo ar misterioso que tínhamos logo na primeira CG de Midgard Se repetiu no trailer do remake Pra vocês terem uma noção Hoje o trailer de Final Fantasy 7 remake Já superou grandes trailers de jogos como Bloodborne O Charta de 4 e até do God of War Tá certo que vai demorar muito tempo pro remake sair Não vai ser em 2016, nem em 2017 Talvez com muita sorte lá pra 2018 Antes disso tem Final Fantasy XV e Kingdom Hearts 3 pra sair E outros jogos que a Square Enix está produzindo Mas é legal ver que Final Fantasy está voltando com a mesma energia de antigamente E também como é um remake Pode ser que não fique igual ao antigo Tipo hoje Final Fantasy é bem diferente daquele modelo em turnos de antigamente Ele ficou bem mais ação E trouxe alguns elementos que deixam as coisas automáticas Desagradou alguns fãs Mas também trouxe muito mais novos fãs pra franquia Mas quem sabe Pode ser um híbrido Pode voltar a ser turno Ou você pode escolher o jeito de jogar Não dá pra gente saber Tudo ainda é muita especulação Mas algo é certo A Square Soft está trazendo seus clássicos de volta E o próprio Nomura já disse que tem vontade de trazer Final Fantasy V E Final Fantasy VI remakes no futuro Mas quem sabe A mesma sensação desse remake quando subiu a opening bomb mission Pode vir com algumas outras intros Agora só basta a gente esperar pelo melhor Música 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 Música